Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kess. Mário, você conhece o Mário? Mário, você conhece o Mário? Mário, o Mário tá na área, mas é para o Mário, o Mário, o Mário, o Mário. Olá pessoal, bom dia. Eu tô com a voz um pouco fraca, assim, não sei se é o problema que... A terceira, aquela terceira voz de Abraão, tá pegando em mim. Espero que não pegue como pega nele, tal, tal, né? Hoje, hoje é dia 20. Ah! Hoje é o aniversário de uma figura maravilhosa. Eduarda Mendonça Quérteis. Filha de Vitória e de Duda Mendonça, de abençoada memória. Casada com meu filho Marcelo e mãe de duas netas que eu amo de paixão. Ana e Maria. Ela tava aqui essa semana que todos vieram por 50 anos de Duda, minha filha. Ela é uma menina, rapaz, que eu tenho uma admiração profunda por ela, porque ela é doce, ela é muito inteligente, determinada, firme. Trabalhadora, se formou em psicologia, mora lá na Califórnia, nos Estados Unidos e trabalha, inclusive, atende. E é um doce de pessoa, ao mesmo tempo que ela tem uma enorme capacidade de liderança dentro da família, dela e da nossa. Queridíssima, adoro, Duquinha, adoro, adoro, adoro. Então, hoje, Duquinha, meu amor, daqui a pouco eu não liguei pra você ainda, porque é cedo, é de madrugada, mas daqui vai o meu beijo super carinhoso pra você, adoro, te amo, Duquinha, você é uma maravilha. Parabéns aí pra ela. Parabéns aí pra você. Parabéns aí pra você. Sim, e é que meu querido Evandro Brandão, eu adoro isso, penso exatamente a mesma coisa sobre Duca, também amo demais o Evandro, é uma figura maravilhosa. Nardelli Gomes. Bom dia, bom dia para todos. Está amassada essa máscara sua, ontem eu estava com a máscara assim em 95 arrumada, você parece que é velha, você sabe, miserável como é, velha a máscara, ela não, ela é sempre. Chega em casa, lava. Deus é pai. Estende. Passa, ah não passa porque está amassada. Espera aí, quem está falando sou eu ou é você? Está falando de mim a pessoa, mas você está falando de verdade. Maravilhoso e peito, pô. Exato. Só falando minha máscara. Bota no quarador, coisa de antigamente. Anil. Anil imperial. E nem passa ferro, porque gasta energia e a conta da energia, ela chega. Está vendo aqui, Silvio? Nós precisamos diminuir aquele negócio de ar-condicionado que nada. É, como é o nome, nem ventilador. É, 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 abanico, como se diz na Espanha. É, é, miséria, toa peria. É, eu acabei de abrir o pacote desse pacote. Ah, é nada. Se é um pacote que você está abrindo é outro. Acabou. Bom dia. Deus do céu. Você vai para o show Tico? Claro que vou. Sexta-feira. Você comprou? Ave Maria, vai fazer um ano quase. Quer dizer, eu comprei em junho do ano passado. Pagou a prestação? O que o senhor acha? Não sei, eu estou perguntando. Você é tão miserável. Você fez vaquinha da família? Não. Só sogra nada. Até o carro continua. Batido. Vem cá, gente. Bom dia, viu? Bom dia, pessoal. Essa introdução é sempre para as pessoas sentirem o clima que estão entrando. Isso aqui é uma casa de tolerância. Agora, temos convidados sérios e bons. Mas nós que aqui estamos, que por vós esperamos, não valemos nada. Aí, meu colega, aí sim, na esculhambação, na desordem, na falta de respeito, no anarquismo, Aragão Queiroz. Você vai para a Jiqui amanhã, né? Bom dia, doutor Mário. Desculpa, mas hoje minha voz está detonada. Opa, para de... Brincadeirinha. Sim, doutor Mário. Aqueceu. Agora aqueceu. Agora está normal. Alonçon, Alonçon. Sim, se Deus quiser, Nossa Senhora do Coitete. Que idade o seu pai está? 94 anos. Ave Maria, só vem voltando. Cada dia é mais novo. Benjamin Burton. É. Eu tentei imitar você, Benjamin Burton. É Button, não é Burton. É Button. Ai, doutor Mário. O rapaz, está vendo o senhor tentou... Ela é poliglota. Tentou enfeitar. Eu sou monoglota. É, rapaz. Nadel não jogou tudo. Alguém pode ligar para aqui? Você vai dizer alguma coisa? Pode, pode ligar sim, 3505-5000. Lembrando, doutor Mário, que hoje tem edição nova do Jornal da Metrópole. Sem querer me engambar, como sempre, eu quero dizer que está maravilhosa. O WhatsApp para você pedir o seu é o 3505-5000. Chegará em oito segundos. Fala oito segundos aqui, as meninas estranhas. Por que oito segundos? É, oito específicos. 3505-5000. Estamos ao vivo para todo mundo, através do YouTube, youtube.com.br, portalmetro1. E também na twitch.tv.br, portalmetro1. Um abraço para um ouvinte nosso, acompanhando lá na Conchinchina, através do YouTube. E você já recebeu o seu hoje de manhã, antes de vir trabalhar? Sim. Não entendi. O seu... Não, faltou agora inteligência para entender isso. Então, que horas são? Oito horas, para relembrar, onze minutinhos, hein? Repete. Oito horas, onze minutinhos. Mais uma vez. Oito horas, onze minutinhos! Corda de acho. Agora aqui, rapaz. O convidado está assombrado. Tá, é claro. Mas ele conhece, você sabe que você não presta mesmo. Falar em convidado aqui, um queridíssimo amigo. Queridíssimo amigo. Primeiro, eu fui muito amigo do avô dele. Figura maravilhosa. Ângelo Mário Peixoto de Magalhães. Irmão de ACM, o original. Mas bastante diferente. Fisicamente, até parecia muito. Muita gente confundia. Quando via, Ângelo achava que era assim. Era uma figura maravilhosa. O pai dele também, deputado federal. Paulo Magalhães. Figura ótima. Só não gosta de dar entrevista. Por mim, ele estava toda hora a gente conversando. Mas Paulo, Paulinho, Paulo, vereador. Uma figura que eu tenho o maior respeito e admiração. Tudo bem com você, meu amigo? Como vai você? Tudo ótimo, Mário. Melhor agora, do seu lado, sempre. Adoro estar aqui. Adoro estar aqui com a família Metrópole. Adoro estar aqui com você. Sabe o quanto eu gosto de você. E com essas competentíssimas Nardelli, Daniele. Meu amigo Abraão. Sempre bom vê-lo. Chico, que não me chama muito, mas está sempre no meu coração também. Duda, parabéns. Estive aqui há um mês atrás para lhe abraçar no seu aniversário, que foi um mês atrás. E estou voltando. Quero voltar mais vezes. Um curto espaço de tempo, né? Demorando muito para a gente ver. É verdade. E aí a saudade fica grande. É verdade. Você tem toda a razão. Paulinho, você está em que mandato de vereador? Por incrível que pareça, Mário. Ninguém diz, né? Mas eu estou no sexto mandato de vereador. É mesmo? E jovem assim com essa caixa. Sexto mandato. Eu sou o que tem mais mandatos hoje lá na Câmara. Seis mandatos renovados, que para mim é um privilégio muito grande. Ser vereador de Salvador é uma dádiva de Deus. E para mim, conseguir renovar por tantas vezes não é fácil. A gente sabe que é um trabalho árduo, uma cidade muito desigual como a nossa. A gente tem que estar sempre nos bairros, tem que estar sempre nas comunidades. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar porque mais do que nunca está provado que quem não trabalha e quem não mostra o que faz não consegue renovar o seu mandato e que não consegue voltar. Me diga uma coisa. Como foi que despertou em você essa vontade de ser político? Claro que você veio de uma família de político. Seu avô foi deputado federal várias vezes. Seu pai também. E você? Como é que você entrou? Para falar a verdade, eu nem gostava muito de política. Meu irmão Ângelo Magalhães Neto sempre gostou mais de política do que eu. Eu era muito da turma do futebol, do surf. Era assim, não tinha muita vocação no início. Mas depois da inspiração do meu padrinho saudoso, Luiz Eduardo Magalhães, eu comecei a me dedicar mais, a chegar mais perto da família, da parte da política. E aí fui trabalhar na fundação. Na época a fundação era tocada pela Aldebrecht, na fundação José Silveira, do nosso amigo Antônio Brito também. E aí despertou esse lado social. Fiz muito trabalho social antes de me eleger vereador. Lá em 2000, na época do então prefeito em Bassaí. E algumas curiosidades que eu sei que você gosta. Na época, o senador Antônio Carlos Magalhães, nosso saudoso senador Antônio Carlos Magalhães e eterno, era contra. Ele dizia para meu pai, Já tem muito Magalhães na política. Não vamos botar mais um. Eu já tenho um compromisso aqui com Antônio Lima, com Emerson José, que são os meus vereadores. Não vou poder apoiar Paulo Júnior. Então eu acho melhor que ele nem seja candidato. E aí eu fui até a convenção, com meus adesivoszinhos tudo pronto, querendo organizar, querendo sair candidato. Até que recebi um sinal verde, pude ser candidato. Muitos não acreditavam na minha eleição e, para a surpresa de todos, fui eleito com 11 mil votos já na minha primeira eleição. E aí, como é que você trabalhou? Como é que... Tá, lembre aí dessa sua primeira eleição. Antônio Carlos tinha esse negócio mesmo. Muito Magalhães. Não, mas foi um mandato muito interessante. Tudo era muito novo para mim, aprendendo. vereadores muito experientes. Na época estava Zezé Ribeiro, saudoso também. Daniel, que é federal hoje. Que Antônio Carlos chamava Zezé. O Sônia de Fernandes, ele já estava num debate que teve de candidatos, né? Então fui colega de Emiliano, fui colega de... Emiliano foi vereador. Foi vereador. Emiliano José. Celso Cotrim. Fui colega do próprio Rui Costa. Rui Costa foi meu colega. O ministro Rui Costa, ex-governador da Bahia, foi vereador comigo. Então, já tem tempo lá nessa vereança. Já tem muitas histórias para contar. Então a gente tem que vir aqui muitas vezes para contar cada parte desses seis mandatos de vereador de Salvador, que para mim é um orgulho muito grande. Agora me fale, já que você puxou o assunto, me fale o seguinte. O seu relacionamento com a CM original, você se encontrava com ele, sempre não encontrava? Como era o seu relacionamento com ele? Era assim, aquela figura que a gente admirava. Mas também... A uma certa distância, é claro. Tinha que manter uma distância regulamentar. Que ele não gostava de muita intimidade, né, Mara? Ele gostava de ser cortejado, mas sempre com uma distância regulamentar. E nós sabíamos disso. Então eu tinha uma relação muito boa com ele. Logo quando eu me elegi, ele me parabenizou, disse que eu tinha sido uma grata surpresa. E disse que agora era proceder bem. Me lembro dela. Proceder bem, trabalhar, para não decepcionar os eleitores. E foi isso que eu fiz e faço até hoje. Então aprendi muito com aquela forma dele, espontânea de ser, sempre muito natural, né? Sempre muito carismático. Mas você não é duro assim como ele era. Porque quando ele batia, ele batia para o cara não levantar três dias. Não, não, não. Essa parte não. Essa parte eu fiquei mais light, estilo Ângelo Magalhães, como você falou muito bem no início. Ah, rapaz, Ângelo, irmão. Que era um doce, né? E o avô... Era um doce de pessoa, rapaz. Adorava conversar com ela. Ele chegava assim, ficava conversando. E tinha um senso de humor maravilhoso. Fazia críticas às pessoas. Olha, e aquele ali... Você sabe que as pessoas costumavam falar que Luiz Eduardo parecia muito mais com Ângelo do que com Antônio Carlos. É verdade. E Paulo parecia muito mais com Antônio Carlos do que com Ângelo, né? Parecia que era essa peculiaridade na época. Rapaz, é assim, ele me retava quando alguém chegava para ele e dizia assim, Ah, eu soube que o senhor estava em tal lugar ontem. Eu? Não. De jeito nenhum era Ângelo. Eles pareciam muito, muito, muito. Era o único irmão que parecia bem com ele. E Zezito parecia um pouco... Menos. E era uma paixão, ele era apaixonado por Antônio Carlos, meu avô, era muito dedicado. Era mesmo. Era assim, uma vida dedicada, né? Eles eram muito unidos, brigavam também quando tinha que brigar. Mas depois estava todo mundo unido ali e era muito bonito de ver. E brigar com o ACM era fácil, né? Quer dizer, ele brigava. Não é brigar, era tomar esporro mesmo. Rapaz, isso que o Paulinho falou é verdade, é para manter uma certa distância. Nem tão perto, nem tão longe. Com o seu pai mesmo, de vez em quando ele encrencava. Passou um grande período da vida brigado por conta disso também. Na época que ele foi deputado estadual lá em 86... Seu pai. A ACM era contra, não queria. E o Luiz Eduardo que forçou, não, tem que ser, tem que ser. E ele acabou sendo deputado estadual. Mas depois tudo voltou ao normal e depois eles terminaram assim, no final da vida do senador Antônio Carlos. Eles estavam muito juntos, muito próximos. Acho que o deputado Paulo Magalhães era uma das pessoas mais próximas dele no final da vida. E passou muito tempo dedicado também. Era uma lealdade, uma fidelidade... É, é verdade. Agora, ele encrencava. Eu ainda convivia com o Antônio Carlos quando eu via as encrencas dele com o Paulinho. À toa, à toa, né? Ele tinha... Doidice dele. Agora, e hoje, rapaz, você está de um lado e seu pai está no outro lado. Isso, quer dizer, o pai dele, grande deputado, queridíssimo amigo, só não vem aqui para dar entrevista porque não quer. Vamos trazer ele. Não adianta, não adianta. Ele é da base de apoio do PT, do partido de Otto, está com o Jerônimo, participou da eleição de Jerônimo e tudo. E você foi líder, inclusive, do prefeito e fez campanha para a CM Neto. Isso tem algum problema no convívio de vocês? Não, de jeito nenhum. Isso é um assunto superado. Lá em 2010, ele decidiu seguir esse caminho. E eu e meu irmão Ângelo temos as nossas convicções. Ele respeita isso. Nós estamos sempre ao lado do grupo de CM Neto, do prefeito Bruno Reis. E ele... A gente costuma falar que ele trata de Brasília e da Bahia e Salvador. Eu e Ângelo tratamos, né? Então, nós temos, assim, uma relação muito respeitosa contra isso. Entende. E se ele teve alguma desavença no passado também com o próprio CM Neto, hoje está completamente superado. Eles têm uma relação muito boa. Toda vez que se encontram, se tratam bem, brincam e tudo. E o Neto sempre fala, cadê você aqui comigo? E ele fala, você já tem o que eu tenho de melhor. Meus filhos já estão com você. Então, a relação é ótima. A relação é a melhor possível. E o mais importante disso é que cada um respeita a convicção do outro. Agora, me diga uma coisa. Eu estou conversando aqui com o vereador Paulo Magalhães Júnior. Paulo, você tem uma área de atuação específica na cidade? Como é que você faz esse trabalho seu? Talvez, Mário, eu seja o vereador que sou mais espalhado na cidade. Ao longo de tantos mandatos, então eu conheço essa cidade de trás para frente com uma palma da minha mão. Já rodei a cidade toda. Mas se você disser assim, onde foi que você teve a sua maior votação na eleição passada? Eu diria que foi na região ali de Tancredo Neves, Cabula, Estradas Barreiras. Até porque tenho que destacar, dentre tantas obras de infraestrutura que foi feita no governo de ACM Neto e tem sido feita no governo Bruno Reis, uma das obras que talvez tenha sido a obra mais importante do meu mandato foi a obra da cobertura do canal da Doralice Dória, que fica justamente entre Estradas Barreiras e Tancredo Neves. Uma obra, Mário, impressionante, que as pessoas moravam dentro do esgoto, passavam por dentro do esgoto todos os dias e foi a cobertura desse canal que deu dignidade a essas pessoas. Uma obra de quase oito milhões de reais, mais de um quilômetro de canal coberto naquela região toda urbanizada, feito pra cima, as quadras iluminadas. Quer dizer, foi uma verdadeira mudança na vida dessas pessoas e essa obra efetivamente tocou profundamente meu coração. Dentre tantas que nós fizemos, eu acho que essa foi a mais importante, até porque é recente, então, é uma obra que carrega muito, muito sentimento, assim, as pessoas quando chegam lá ainda choram, ainda me abraçam, lembram de ACM Neto, lembram de Bruno que concluiu, então essa obra marcou o meu mandato. É que nosso amigo Robertinho, da Ideia 3, disse que você deu 12 mil votos pra seu pai aqui em Salvador, é verdade isso? Foi quase isso, quase isso. Chegou perto, Robertinho. Um abraço, chupeta. E agora, como é o seu relacionamento com Carlos Muniz, meu amigo e o novo presidente da Câmara Municipal? Ah, é ótimo. Muniz é um cara, assim, de palavra, um cara de acordo, um cara muito sincero, muito verdadeiro, um cara que eu acho que vai dar muito o que falar. Muitas pessoas não conheciam o trabalho de Carlos Muniz, que ele é muito na dele, ele é meio introspectivo, mas agora ele tá começando a falar mais, mostrar mais o seu trabalho e vai dar o que falar. Um cara muito sério, um cara muito trabalhador, um dos vereadores também que tem uma atuação grande em toda a cidade. Se a gente falar assim, dos favoritos pra próxima eleição é ele, porque ele tem trabalho em toda a cidade, é muito dedicado. O cara, e agora vai conciliar, né, o trabalho nas comunidades com a condução da casa, que ele agora, como magistrado, tem conduzido muito bem os trabalhos, tem feito, assim, uma casa com muita harmonia. Agora você teve os arranca-ravo com o meu amigo Geraldinho. Geraldo, você é testemunha da minha amizade com o Geraldo Júnior. Geraldo Júnior, um grande amigo que eu fiz na política. Um cara assim que, na pandemia, ele passou os dois aniversários dele em minha casa, pra você ver o grau de amizade que nós tínhamos. Um cara muito próximo. O primeiro a acreditar em Geraldo Júnior, quando talvez nem Mário Kertz apostasse as fichas, nem Zé Eduardo, nem Mário Kertz apostavam as fichas pra ele ser presidente, porque era muito difícil ele ser presidente naquela eleição, porque o Léo Pratis tinha o candidato dele, era presidente, e o candidato de Léo Pratis era Kiki. Eu fui o primeiro a pegar a mão de Geraldo e dizer, vamos, que a gente vai ganhar essa eleição. Ele era secretário de esportes, não tinha tanta visibilidade, não é o Geraldo que é hoje vice-governador da Bahia, com todo o mérito, com todo o mérito. Claro que ele tomou algumas atitudes que eu não concordo, mas tenho que admirar a coragem dele, a coragem dele. Eu não faria dessa forma, por isso jamais chegaria a vice-governador da Bahia como ele chegou. Então, ele fez algumas mudanças bruscas, e dentre essas mudanças bruscas que ele fez, algumas nós tivemos alguns desentendimentos, é claro, porque eu tinha que defender o meu lado. Eu me lembro que teve uma sessão na Câmara lá, que você se retou com ele, quase sai na mão. Algumas, algumas. Mas vocês não estão brigados. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, mas como eu conheço aquele coração dele, ele fala sempre que já me perdoou. Mas eu sei que ele ainda tem uma mágoazinha. Outro dia ele falou de alguns vereadores aqui, falou, ah, tal, 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 e eu sei que no fundo, no fundo, ele tá falando. Ah, mas aqui, de você, ele não fala. Não, eu encontrei com ele já diversas vezes, mas eu sei que eu preciso sentar com ele, eu e ele, olho no olho, pra que a gente possa voltar a ter a relação que nós sempre tivemos. É um cara, assim, com coração enorme. Claro que essa parte de política, eu tenho que respeitar a decisão dele, como ele tem que respeitar a minha. E vamos tocar pra frente, porque acho que as relações pessoais são muito mais importantes do que político partidário. Próximo ano, nova eleição. Você trabalha o tempo todo ou é daqueles que trabalham de última hora, assim? Não dá pra trabalhar de última hora, Mário. Cada vez mais do que nunca, o eleitor está exigente, está próximo. Estão aí as redes sociais, estão aí todos os meios de comunicação. Não dá pra você ficar distante, você tem que ficar cada vez mais próximo, você tem que participar do dia a dia, tem que ouvir as demandas da comunidade e tem que ser sincero, porque não dá pra fazer tudo, não dá pra realizar tudo. Tem que dizer isso eu posso, isso eu não posso. Nesse momento mesmo, eu tenho uma dificuldade muito grande com relação ao emprego. Todo mundo quer emprego, família desempregada, as pessoas passando fome. Então, essa é uma grande dificuldade. Você vê que a cidade tem obra por todos os cantos, a cidade está iluminada, está limpa. Aquela Luísa Trajano veio aqui, fez um depoimento lindíssimo, dizendo que a cidade mais limpa que ela já visitou foi Salvador. Quer ver? Uma pessoa tão importante quanto aquela, uma pessoa bem sucedida, bem resolvida. chega aqui e dá um depoimento desse, é sinal que a nossa cidade está, assim, motivo de orgulho pra todos nós. Quem vem de fora gosta, o carnaval foi sensacional, os turistas que vieram adoraram, já querem voltar no ano que vem. Os que estavam aqui, os daqui, todo mundo curtiu, foi o maior carnaval de todos os tempos. Então, nossa cidade está pronta, nossa cidade está, assim, belíssima. Mas a gente precisa resolver o problema do emprego. E das periferias, né, Paulinho? A gente vai voltar outras vezes aqui pra gente conversar, quero conversar especificamente sobre isso com você. Agora, Paulo Kiki, Geraldo Júnior salvou o mandato de Paulo em 2018, quando em cima da hora pedido de SM Neto compôs solidariedade com o PV. É verdade isso? Ah, não é verdade, porque eu fui o mais votado daquela coligação, então, de qualquer forma, eu ia estar... É, não é verdade. Eu acho que foi uma jogada estratégica, sim. O PV e o Solidariedade fizeram uma coligação que foi muito boa pro PV. Eu acho que garantiu a eleição... Qual partido você está hoje? Hoje eu sou União Brasil. É. União Brasil, mas nessa eleição que ele se refere... Em 2018. Realmente... Não, acho que foi em 2018, não, acho que foi antes. Aí ele fala que em 2018, eu também não sei. Aí, o que aconteceu? O PV acabou ficando com quase todas as vagas de Solidariedade, porque tinha eu, Marcele, Sabá e Carbalhau. Então, pegamos quatro vagas, acho que o Solidariedade ficou com uma só, se eu não me engano, e o Solidariedade sozinho poderia fazer dois vereadores. Era algo assim. Se não me falha a memória, a conta era mais ou menos essa. Mas ajudou. Claro que a coligação é sempre bem-vinda. Tudo que vem pra somar, pra agregar, é bom. E foi importante isso, sim. Mas você não é daquela bancada de animalzinho, não, né? Não. De pet, cachorrinho. Que, aliás, é um dos negócios que mais cresceu no Brasil. Fantástico o negócio. Você vê, inclusive, aqui em Salvador, empresas do Brasil todo dominaram as clínicas pequenas daqui, todas estão indo pras cucuias. Essa semana, essa semana não, tem já uns 15 dias, na semana da mulher, eu fiz até um discurso curioso na Câmara, que eu falei, aqui tem defensor de gato, cachorro, elefante, tudo. Eu quero dizer que eu sou o defensor das mulheres aqui na casa. E aí, as mulheres já estão criando lá a bancada das mulheres, a vereadora Cris está liderando a bancada das mulheres aí. Acho que vai dar certo aí essa, mais uma bancada atuante na casa. É, coisa de cachorrinho. Ainda mais que tínhamos aí que alugavam casa, não pagavam a casa, passavam o calote. Aí dizia, não é porque é obrigação da prefeitura e do estado, eles não fazem, então eu faço e vem a cair o dono da casa. E Kiko, né? E Kiko. É, pois é, pois é. Paulinho, obrigado, viu? Foi ótimo estar aqui com você. Você já mandou o seu recado aqui pra Chico. Eu que lhe agradeço sempre, sempre bom estar aqui. Adoro estar aqui com a família Metrópole, faço parte dela. Toda vez que eu venho aqui, aprendo mais. É muito bom beber da sua sabedoria e estar do seu lado, Mário. Você é um amigo queridíssimo do coração e você sabe que a nossa amizade é verdadeira. Eu sei disso. Sincera e vamos estar juntos sempre. Na eleição de 2012, que eu cometi mais uma das asneiras da minha vida, Paulinho ficou comigo até o fim, mesmo sabendo que eu não iria pra lugar nenhum. Então, eu admiro muito você e a nossa amizade vem do seu pai e do seu avô. Pessoas muito queridas, independente da ligação com Antônio Carlos ou outra história, mas tinha uma história pessoal, particular com o seu avô e com o seu pai. Abração pra você, meu querido. Muito obrigado, um abraço, bom dia a todos e um bom feriado a todos da Metrópole. Isso, intervalo comercial de volta. O que um governo consegue fazer em apenas 100 dias? Aqui na Bahia, o governo do... Olá, meu povo! Eu sou o Tainá Reis e tenho uma novidade pra vocês. A partir de segunda-feira, nós temos um encontro marcado todos os dias aqui na Metrópole, às 6 horas da manhã. Já tô avisando logo com antecedência pra você não se atrasar, hein? Anote aí. Seis em ponto, de cara nova na Metrópole e com a sua participação. Baiano. Governo do Estado. O Sesc é pioneiro em turismo social e mantém uma rede de hospedagem com unidades em todas as regiões do país. Na Bahia, são dois hotéis, o Sesc Piatã, em Salvador, e o Grande Hotel Sesc Itaparica, que oferecem uma estrutura confortável, moderna e bem equipada, com serviços qualificados, de excelência e variadas atividades de lazer. Conheça os pacotes disponíveis para os principais feriados ou programe suas férias. Mais informações, sescbahia.com.br. Sesc, uma entidade do sistema Fê Comércio. Há 76 anos transformando pelo social. Quer saber mais sobre o trabalho dos nossos vereadores? Então confira na TV Câmara e na Rádio Câmara. Além de acompanhar tudo o que acontece na Câmara de Vereadores, você ainda aproveita uma programação completa. Com a TV e a Rádio Câmara, a sociedade fica mais próxima das realizações que ajudam a nossa cidade a ficar cada vez melhor. Confira no canal 12.3 e na FM 105.3. Ou acompanhe no portal, pelo app, ou nas redes sociais da Câmara de Vereadores. Câmara Municipal de Salvador. Sua felicidade é o nosso compromisso. Em expansão no Brasil, o setor de energia solar fotovoltaica deve gerar mais de 300 mil empregos em 2023, segundo projeção da Associação Nacional do Setor. Se você já concluiu uma graduação ou um curso técnico e quer ampliar seus conhecimentos nesta área, o Senai Bahia está com matrículas abertas para o curso de pós-técnico em sistemas fotovoltaicos. Você, em menos de um ano, se torna um especialista e dá um novo rumo na sua carreira. Conheça os cursos que conectam você às novas tendências do mercado e matricule-se no site www.postecnico-senai-ba.com.br O que um governo consegue fazer em apenas 100 dias? Tempo. Aqui na Bahia dá pra transformar a vida de muita gente. Solta o som! Chegou, chegou, chegando. Chegou! Chegou, chegou, chegando. Chegou! O governo do estado trabalha pra cuidar do povo baiano. Chegou, chegou, chegando. Chegou! Chegou, chegou, chegando. Chegou! Chegou, chegou, chegando. Chegou! O governo do estado trabalha pra cuidar do povo baiano. Isso aí! O governo do estado chegou, chegando e já realizou grandes entregas em todas as regiões. São 100 dias de mais saúde, novas policlínicas, maternidade e a feira saúde mais perto rodando toda a Bahia. 100 dias de mais educação. Novas escolas de tempo integral inauguradas em Amélia Rodrigues, Zaporá, Tucano, Jaguaripe, Jaguarari, Presidente Dutra, Iraquara, Serrolândia, Itabuna, São Domingos, Ilhéus, Lauro de Freitas, Salvador e vem muitas outras ainda esse ano. Ouviu aí? 100 dias de novidades na terra e também no ar, com novas estradas e novos aeródromos. E olha, mais proteção chegando. São 100 dias de mais investimento em segurança, com novas delegacias e batalhões entregues e reforços de viaturas nas ruas. E tem mais de 500 milhões já investidos em abastecimento de água, o programa Bahia Sem Fome, novos mercados municipais, moradias, complexos esportivos. Uf, tem que ter fôlego. Porque foram 100 dias do governo que chegou chegando. Chegou, chegou, chegando, chegou, chegou, chegando, chegou, chegou, o governo do estado trabalha pra cuidar do povo baiano. Chegou, 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 o governo do estado trabalha pra cuidar do povo baiano. Chegou, chegou, chegando. Chegou, chegou, chegando. O governo do estado trabalha pra cuidar do povo baiano. Governo do estado. Você sabia que a Fê Comércio é a representante das lavanderias e tinturarias, empresas de entretenimento, parques de diversão, oficina e comércio de autopeças, entre outras categorias inorganizadas em sindicatos patronais? Assim, é responsável pelas convenções coletivas de trabalho, instrumento que beneficiam tanto empresas quanto trabalhadores desses setores, além de oferecer convênios e serviços. Pague em dia a taxa assistencial da sua empresa e ajude esse trabalho a crescer. Saiba mais em fecomércioba.com.br. Existem várias formas de ajudar a UZID. Uma delas cabe no seu bolso. Com doações a partir de R$ 10,00 por mês, você vira um sócio protetor UZID e ajuda a manter vivo o legado de solidariedade deixado por Irmã Dulce. Sócios protetores são pessoas físicas ou jurídicas que contribuem com uma quantia mensal para as obras sociais de Irmã Dulce. Para se tornar um sócio protetor, basta acessar o site da UZID, clicar na aba Doe Agora e, em seguida, na aba Seja um Sócio Protetor. Aí é só preencher o cadastro com seus dados e escolher a forma de pagamento, que pode ser boleto bancário ou débito em conta. E mais, com o seu cartão de sócio protetor, você ganha benefícios especiais nas empresas parceiras da UZID. Confira a lista em nosso site. Seja você também um sócio protetor. Jornal, Jornal, Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertz. 8h40, doutor Mário. Muito bem. Seis em ponto, novo, a partir de segunda, tem uma chamada. Olá, meu povo. Eu sou o Tainá Reis e tenho uma novidade para vocês. A partir de segunda-feira, nós temos um encontro marcado todos os dias aqui na Metrópole, às 6 horas da manhã. Já estou avisando logo com antecedência para você não se atrasar, hein? Anote aí, seis em ponto, de cara nova, na Metrópole e com a sua participação. E hoje tem... Três pontos. Ah, três pontos. Jânio de Freitas, Bob Fernandes, meio-dia. No aí vem elas, trouxe o nosso querido Asselino Popó. E tem um corte, o primeiro corte dele aí, por... Vamos colocar no ar. Mas você voltou em Bolsonaro agora? Eu votei, sim, votei. Por que eu voltei nele? Porque eu já tinha uma amizade com ele. Entendeu? Eu já tinha um carinho. O cara sempre me tratou bem no congresso. Sempre, toda vez que passava a conversar, eu falava de boxe, falava de boxe, aquela coisa toda. Pô, o cara sempre votou. Foi muito generoso comigo, aquela coisa toda. E por isso, nunca tive nada... Nunca falei mal do PT aqui na Bahia. Nunca falei mal... A única pessoa... Não é que eu falo de mal. A única pessoa que não tem gratidão comigo aqui na Bahia foi em Salvador, foi a Semi Neto. Porque eu mandei quase sete milhões de emendas para Neto. O Neto nunca me chamou quando era prefeito, nunca me chamou para uma inauguração de uma quadra ou do que ele fez com as emendas que eu mandei para aqui, para Salvador. Entendeu? Porque quando você manda as emendas para os seus municípios, normalmente o prefeito chama para você inaugurar. E a comunidade passa a saber que o deputado político que mandou a verba foi você. Ali você faz a sua base, ali você tem a sua votação certa, porque você deu qualidade de vida àquele público ali. Eu tiro o chapéu para o PT na Bahia. Para Wagner, para Rui e agora para Jerônimo. Você faz uma viagem, você pega aquele asfaltão que não acaba mais. Você olha lá para o matinho, você vê uma luzinha acesa. Luz para todos. Você vê às vezes, você vai em um interiorzinho, aquela coisa, você vê um poço de água, aquela coisa. Quem foi que foi? Ah, o governo. Aquela coisa. Então, como não votar? Entendeu? Como não ajudar? Como não apoiar? Como não divulgar isso? Foi bom o Oi Velasco aí? Muito bom. O Popó é muito para cima, muito gastão, como você fala aqui na Bahia, perturbado. Fala muita coisa. A gente trouxe alguns vídeos antigos também dele, por exemplo, ele contando algumas situações muito divertidas e absurdas. Ele falando que se arrepende, ele na banheira do Gugu, rapaz, com uma ex dele na banheira do Gugu e a atual assistindo. Na plateia, é mole, uma zorra dessa. A gente botou o vídeo no ar. É inacreditável pensar que aquilo acontecia na televisão aberta brasileira, porque hoje em dia não é mais visto como normal. Então, foi muito divertido. Ah, Manu, cacete. Foi muito legal. E não sei se o senhor sabe dessas futilidades, mas o que está circulando agora é a briga dele com o Naldo, que é o cantor de um hit só, Vod com Água de Coco, pra mim, tanto faz. E aí, ele desafiou o Popó pra uma luta de boxe. Isso porque Popó fez uma luta com o Whindersson Nunes, né? O youtuber, que rendeu, além de muitos acessos, muito dinheiro e foi muito legal. E agora, o Naldo falou com ele. E, em primeira mão, no nosso podcast, ele confirmou que vai acontecer a mesma luta em julho agora. Conseguiu patrocinador. Então, assim, já tem alguns vídeos de um provocando o outro nas redes sociais. E aí, a gente fala sobre isso, mas falamos sobre muita coisa. Ah, legal. Vamos rever o primeiro episódio da série fantástica 2 de julho, depois de saber do Jornal da Metrópole, que acaba de chegar. Ô, Matheus, não vá comer o pão todo, não, viu? Ih, meu, aí eu não aguento mais você. Eu vou me embora, viu? Ah, tá. Essa treta de Dom Pedro com o pai dele vem lá de 1821. Já tá batendo uns conflitos entre a corte portuguesa e a administração aqui da colônia. Dom Pedro, então, resolve que vai romper definitivamente com a Metrópole. A Metrópole, no caso, Portugal, num grupo Metrópole. Um abraço aí pra senhor Mário. E como é que ele faz esse rompimento? Bradando com o famoso independência ou morte. Aí, negão, é várias confusão. Eu tenho medo de você. E eu tenho medo de você. Lógico que isso foi em 1822, quando, 7 de setembro, as margens do rio Ipiranga, como linda fofoca do início do hino, ouviram do Ipiranga. Oi, eu fiquei sabendo que Dom Pedro gritou de lá do Ipiranga que a casa de praia fica só pra ele. Falou que não era nem pro pai dele e vim lá pro Brasil. Oi, falaram de um negócio de independência lá. Falaram até em morte. E você deve estar se perguntando qual o motivo dessa confusão pra isso a gente tem que olhar pro Vitor do Ipiranga numa outra visão. A imagem de Dom Pedro I com a espada pra cima gritando independência ou morte é super conhecida. Provavelmente você viu isso na escola. Só que aí tem um problema. Essa imagem não existe. Ela foi inventada. Foi encomenda pra um pintor chamado Pedro Américo. Tanto que em 1822 a independência e o quadro só foi pintado em 1888. Mentiram, viu? Mentiram! Vamos agora pro top 5 cunhuda de Pedro Américo. Primeira de todas. Dom Pedro não tava montado nenhum cavalo, viu, meu velho? Ele tava montado numa mula. O cavalo não coitava a viagem. Ele tava vendo o litoral paulista subindo os morros. de São Paulo. Então o cavalo não ia aguentar não. Ele tava de mula. Dois. O grito na colina. Sim, na colina. Porque não foi nas margens do Rio Ipiranga. Ele gritou em cima de uma colina. Ainda era nem um rio, né? É o Riace. Três. Parou aí todo mundo porque o lugar era bonito? Não. Na verdade, Dom Pedro tava com dor de barriga. Ele comeu alguma coisa do dia anterior que não fez bem. Porque a viagem era longa. Ele tinha que dar, né? Uma... Alibiada, né? Quatro. A comitiva tava flopada. Você vê no quarto gente pra caramba no caso de militar. Mas na real com ele mesmo só tinha 14. E por último, no quinto lugar, se você olhar no quarto tá todo mundo com roupa de gala. Aí eu lhe pergunto quem é que vai fazer uma viagem toda arrumada. Se fosse hoje em dia, os caras tavam de regato e bermuda. Esqueça. Por que que inventaram essa história toda? Como historiador eu posso lhe dizer uma coisa. Os países colonizados costumam comemorar sua independência a partir do momento que o colonizador vai embora. Então tem algum problema aí porque nessa hora do Ipiranga lá, o Brasil não era independente ainda. É mais ou menos o seguinte, você vai ser independente quando você tiver a sua casa pagando tudo com o seu dinheiro fruto do seu trabalho. Seu pai tá pagando as contas, você não é independente. Viu, Marcelo? Quarto semestre de Odonto na Unime. Então voltando. É ver se, é ver se. Dom Pedro, quando dá o grito de piranga, ele tá avisando pro pai que quer morar sozinho mas ainda não tem sua casa. E o Brasil vai conquistar sua casa nova só não é em 7 de setembro de 1822 e sim em 2 de julho de 1823. Só que isso eu vou lhe contar nos próximos episódios dessa série aqui no canal da Metrópole. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada, me segue nas outras redes sociais arroba Matheus Buente e o fofoqueiro que apareceu aí é Daniel Ferreira, meu amigo. As redes sociais dele são arroba Daniel Ferreira OF. Fantástica essa série, fantástica. Olha, você viram que o ministro, o chefe do GSI pediu demissão depois que a informação que sai aqui nos meios de comunicação é que bolsonaristas aqui tinham aquela imagem e liberaram o CNN, a CNN botou no ar. Aí ele ficou numa situação a insustentável leveza de ser ministro. Na paz, depois que inventaram câmera e big bronda, ninguém escapa de nada. Vamos ao giro de notícias. Giro de notícias. Agilidade na informação. Oferecimento No Travel X Bank você conta com especialistas em câmbio para buscar as melhores soluções para a sua empresa. O plenário do Supremo Tribunal Federal, o STF, formou na madrugada de hoje maioria a favor de tornar réus os primeiros 100 denunciados por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, que é relator das investigações, foi o primeiro a votar contra os denunciados. Em seguida, Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Alberto Barroso e Gilmar Mendes acompanharam o voto do relator. Os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Rosa Weber e Luiz Fux ainda não apresentaram seus votos. Eles têm até a próxima segunda-feira para se posicionarem via plenário virtual no Supremo. Após o pedido de demissão do general Gonçalves Dias, o governo Lula publicou na noite de ontem no Diário Oficial da União um decreto para nomear Ricardo Capelli interinamente ao cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional GSI. A exoneração de Gonçalves Dias foi descrita como a pedido do próprio general. Além dele, foi exonerado o general Ricardo José Nigri, secretário-executivo do GSI. Capelli, que é considerado o número 2 do Ministério da Justiça, também foi nomeado para atuar neste cargo. O general Gonçalves Dias apresentou seu pedido de demissão ao presidente Lula após a repercussão de imagens de câmeras de segurança no Palácio do Planalto mostrarem que ele esteve no prédio durante os atos golpistas de 8 de janeiro. As gravações divulgadas pela imprensa mostram o general orientando bolsonaristas. E mais de 39 milhões de doses de vacinas foram incineradas pelo Ministério da Saúde entre 2019 e 2022 por passarem da validade. Entre elas, mais de 3 milhões eram da vacina pentavalente, que desde 2019 está em falta em postos de saúde por conta de problemas de abastecimento em todo o mundo. Já a vacina que protege contra o sarampo e a rubéola, a chamada dupla viral, teve mais de um milhão de frascos queimados. Isso significa que 10 milhões de doses deixaram de ser aplicadas. Foram incinerados também frascos de vacinas contra hepatite B, a BCG e a tríplice viral. A perda das vacinas custou aos cofres públicos um prejuízo de 170 milhões de reais. O gasto total do governo federal é ainda maior por conta da despesa com gestão do estoque, armazenamento e também no próprio processo de incineração. Agora, a gente vai saber informações sobre o trânsito aqui em Salvador. O trânsito na metrópole Oi, oi, pessoal. Bom dia a todos. Olha, gente, tem trânsito complicado agora na Avenida Luiz Viana Filho à Paralela. Tem congestionamento indo do viaduto do Imbuí até a chamada Lípia, ligação paralela e Guatemi. Isso no sentido centro e na via principal e na marginal também. Tem trânsito complicado ainda na região da Cidade Baixa com congestionamento na Avenida San Martim e em um trechinho da Avenida da França, tirando isso o trânsito tranquilo nas principais vias da cidade. Na Avenida Vasco da Gama, por exemplo, e na Avenida Mário Léo Ferreira, a Bonocó, tem fluxo intenso, mas sem grandes retenções. E desde as sete da manhã até agora, nenhum acidente foi registrado na cidade. Mariana Bamberg para o Jornal da Bahia no ar. E agora vamos saber o que diz a edição do Jornal da Metrópole. Prontinho agora, saiu agora já. O Jornal da Metrópole desta semana traz as seguintes reportagens para você. Vamos lá, no youtube.com barra portal Metro A1, quem acompanha aí em vídeo também folheia as páginas do Jornal da Metrópole com a gente. Já está a nossa capa. Tronox, de volta no radar. Denunciada há 15 anos pelo Jornal da Metrópole, empresa volta a ser alvo de acusações de que teria descumprido acordo com o Ministério Público. Ainda em destaque na nossa capa, Metrópole chega aos 23 anos com novidades na programação. E Moura do B segue no prego do Jornal Metrópole e sem dar respostas sobre briga judicial. Ainda em destaque, na capa dessa edição, a busca por remédios para a saúde mental aumenta em Salvador depois da pandemia. A gente abre então com a nossa matéria de capa Nome Novo, Denúncia Velha, o texto de Nardelli Gomes. Fala sobre a denúncia de mortandade de peixes que traz a Tronox, a antiga Milênio, de volta às páginas do Jornal Metrópole. Temos em destaque algumas manchetes já realizadas pelo Jornal Metrópole em outras edições mais antigas. Milênio ou Tibrais, é um outro nome também que já foi utilizado pelo mesmo grupo. 15 anos e ainda falta acompanhamento. Em destaque nessa matéria, tem onde denunciar. 0800 e 071 mil e 400. O Enema disponibiliza esse número para denúncias de crimes ambientais. A gente passa então para a próxima matéria. O texto é de Luísa Carvalho. Perigo na pista. Sem autorização da prefeitura, quebra-molas irregulares surgem em Salvador e dividem opiniões sobre segurança. A Transalvador argumenta a proteção e moradores reclamam de assaltos. O próximo matéria é de Letícia Alvarez. Sem convenções nem soluções é o título. Ações trabalhistas travam planos para o Centro de Convenções da Bahia e governo busca alternativas. As críticas por parte dos moradores que vivem na região são constantes. Aqui abaixo, Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha. 352-1880. Onde você vê um profissional existe uma equipe de especialistas. partindo então para a velha mania de ser sempre nova. Título deste meu, assinado por mim, Daniela Campos. Metrópole marca os 23 anos com novidades na programação. Mudanças incluem novos programas e também reformulações dos programas já conhecidos pelo público. Vocês podem conferir tudo nessa matéria. E Moura do B segue no preco. Queremos respostas. O jornal Metrópole relembra casos denunciados em nossas páginas e que seguem sem respostas. Além da questão com a construtora, abandono do solar Boa Vista também não foi esquecido. Faz parte do nosso prego. O texto é da redação. E um pedido de socorro. Busca por remédio para a saúde mental. Salta quase 30% em Salvador. Para especialistas, a pandemia teve impacto fundamental no aumento. Esse texto é de Mariana Bamberg. segue. E obras aceleradas, viu? Chegou a hora de você investir no seu maior patrimônio, a sua qualidade de vida. RV conceito. 38 ou 38 9066 para você conferir. E o caso Eloá, 15 anos depois nas esquinas. Esse é o título do artigo da professora, doutora Malu Fontes. Entre os destaques diz aqui, uma década e meia depois do caso Eloá, um ao vivo na TV local mostra que ou ninguém aprendeu nada com o episódio ou todo mundo já esqueceu. A gente parte para o texto de Mariana Bamberg de olho nas urnas. Sem mandato, os ex-vereadores de Salvador planejam retornar à Câmara em 2024. Na eleição de 2020, 15 parlamentares não conseguiram se reeleger. Aqui mostra que quatro ex-vereadores já decidiram por nova candidatura. E o artigo de James Martins. Até quando a exposição de Smetac ficará fechada? Esse é o tema trazido por ele na edição da semana. A gente parte aqui para a TV Câmara e Rádio Câmara. Confira. Confira. Quer saber mais sobre o trabalho dos nossos vereadores? Já trazendo aí um link com a nossa matéria. TV Câmara canal 12.3 e Rádio Câmara 105.3 FM. Pré-história baiana em comemoração aos 200 anos da independência da Bahia. O Jornal Metrópole traz a partir desta edição sempre uma breve história a respeito do 2 de julho. O texto é da redação e se une também ao nosso projeto em audiovisual que vocês já conferiram aqui no Jornal da Bahia no ar e também no Bom Dia na Metrópole. E pegue a visão essa coordenação de Camila e Martinho diz ela que chegou a melhor parte do jornal nossa editoria de dicas e ela puxa a orelha da redação. Aproveite porque se depender das indicações não sei se estaremos aqui na próxima edição. A gente fecha aqui com Salvador Lab incentivando a formação de novos empreendedores atividades sob medida para quem quer empreender. mais informações 3202-7911 e a gente finaliza assim o nosso Jornal da Metrópole. Muito bem e agora eu queria ver o corte 2 da entrevista com a Luga Marche que estamos querendo fazer enquanto ela está na Bahia semanalmente. hoje é um dia super especial essa figura maravilhosa a Luga Marche terapeuta escritura espiritualista querida amiga 30 anos atrás a gente estava conversando não foi a Luga você e eu 30 anos programa hora H e eu não acreditava gente que isso ia acontecer ele vai me botar uma menina de 30 anos na frente do microfone Eliane e Roberto Pinho diziam vai você não conhece Mário ele vai te orientar ele vai te conduzir eu cheguei aqui com as pernas tremendo e no segundo programa já estava à vontade Mário já tinha me ensinado me deu arregue o compasso como diz a música de Gil eu estou muito emocionada de voltar a esta casa que as pessoas sempre perguntam como você começou eu comecei com Mário Kertz Salvador Mário deu empurra sempre gostou de empurrar a juventude me pegou ali no meio me botou também tu vai eu sempre falo e entra pessoas que falam assim alô eu te acompanhava no programa Moragá tem um monte de gente Jorge Dona Ana deve estar me acompanhando hoje também são muitas pessoas mesmo que me escrevem e foi Roberto Pinho quem nos aproximou Roberto que é uma figura importante aproximou de Eliane aproximou de você e a gente a gente parou porque tu estava morando em São Paulo e aí começou a ficar difícil vir fazer o programa no vivo agora eu estou na Bahia pois é e aqui eu queria eu não sei bem porque Nadere está meio contra o que? eu não vou eu não vou eu não vou não vou já fulanizou agora eu estou contra o que aí é que está aí é que está aí é que está você acha que é aí que está e é hoje você não chegou nem na missa metade e é a rubrica olha eu quero agradecer aqui o Abraão você se lembra quando a gente fazia programa direto do restaurante espaguete sim claro doutor como esquecer faz parte da nossa história espaguete e a cantora Guida Moira sim a cantora Guida Moira era na Barra agora na Pituba e eles mandaram para aqui ontem várias coisas espaguete lilás agora virou lilás só lilás cozinha tomaram ela hoje está a sua pronúncia ela já já consertou ela hoje está é isso mesmo ela está certa é porque está pequenininha aqui é cozinha ou cozinha cozinha mandaram um almoço ontem que foi ótimo inclusive foi bom porque Marcelo e Chico e Lara comem demais rapaz que detalhe interessante esse viu olha o restaurante marcou o primeiro lugar de pedidos no iFood é assim que pronuncia professor senhor Maria na categoria cozinha brasileira e funciona e funciona ali na Pituba ali na Alameda Benevento e a gente não vai de novo fazer um programa por lá não é uma boa ideia sim ele fez a maior propaganda que disse que era delicioso que era maravilhoso e pelo que eles mandaram e pelo que eles mandaram ontem aqui continua Lilás Cozinha sim Lilás o detalhe da outra é o nome do restaurante Lilás Cozinha Davi que você você pede lá de vez em quando sem miseria já eles abriram recentemente com esse novo nome mas eu já experimentei e é maravilhoso mas você não não foi do tempo que a gente frequentava o da Barra não mas eu me lembro da sua presença não é sempre foi muito bom mesmo muito obrigado ao pessoal do Lilás Cozinha é chegou um careca meu Deus rapaz o que as pessoas fazem eu não consigo perceber o nível de idiotia que assumo meu Deus que assumo e encerre a rede intervalo comercial eu volto ao meio dia lembre com três pontos Bob Fernandes nenhum nem dois três pontos com Jande Freitas e Bob Fernandes e este que vos fala lá encerre a rede intervalo comercial que o carequinha vai assumir aqui o comando atenção emissoras associadas desfaz-se agora a rede de rádio para transmissão do Jornal da Bahia no ar com Mário Guernes Jornal da Bahia no ar